Aqui nesse condomínio você vai encontrar single families, você vai encontrar villas e você vai encontrar town homes. Te aconselho a entrar no nosso canal aqui da Tampa Bay Key. Eu já apresentei duas plantas de single families nas últimas duas semanas. E essa escola, essa charter school inaugura agora para o próximo ano letivo, ou seja, agosto de 2024 e é uma elementary school, ou seja, do jardim até a quinta série. Bom, eu estou voando literalmente com vocês. Quero muito podendo pontuar para vocês que essa rodovia que vocês estão vendo agora, ela é a mesma del Maybury, que é a mais importante que liga o norte a sul, só que ela vai mudando de nomes. Ela muda para Lando Lakes Boulevard, mas hoje aonde nós estamos, que é norte da 54 em Lando Lakes, ela se transforma em 41. Hoje a intenção, já existe o pedido de construção para conectar a Sun Coast, que é a rodovia pedagiada que te leva para o aeroporto, que te leva para as praias, conectar com essa 41, onde vai facilitar inclusive o fluxo de pessoas que estarão mudando para essa região, que estarão trabalhando no novo Moft Center, que está sendo construído aqui na região norte de Tampa Bay. Continuando sobrevoando com vocês, passamos pela primeira entrada, existem duas entradas que te levam para o Connerton. Se você consegue visualizar um building branquinho, uma casa, antigamente aqui existia um café, hoje é um escritório ainda da construtora, mas do ladinho dele tem um playground, onde a gente sempre vê muitas famílias com as crianças, aproveitando né, esse parquinho que tem até um cobertinho para as crianças. Já dá para ter uma ideia do quanto verde, quanto a área verde foi preservado nesse condomínio, é um dos fatores que atraem muitos moradores para essa região, mesmo sendo bastante norte né, de Tampa Bay. Aqui nós estamos chegando agora no clubhouse atual, na piscina comunitária atual. Por que que eu falo isso? Que logo eu vou te levar para onde está sendo construído o segundo clubhouse com maior, com piscina maior, com mais quadras de esportes, fantástico. E eu entendo essa necessidade, o porquê desse segundo clubhouse, segundo a piscina. A comunidade cresceu muito, hoje já tem mais de dois mil e duzentos residentes e espera-se que no término de todas as fases sejam mais de três mil e quinhentas casas. Então com certeza uma segunda piscina, um segundo clubhouse, o gym, faz toda a diferença. E aqui é uma das possíveis conexões. Nós falamos no começo do vídeo aonde o projeto existe para ligar a Suncoast Parkway até a 41 e essa é a proposta para que aconteça a conexão entre Connerton com a 75. Do nosso lado direito, a escola elementar, o elementary school, dentro do próprio condomínio. A gente tem visto isso acontecer bastante, esse conceito de pelo menos a escola elementary dentro do próprio condomínio. Aproveitando, vocês já viram a filmagem do clubhouse atual, aqui dentro desse condomínio, esse clubhouse também oferece um daycare, um after school. Então de repente o pai não tem condições de pegar o filho no final da escola elementar, ainda oferece uma creche. Para você que ainda não conhece muito bem essa localização ou Tampa Bay, nós estamos no norte de Tampa, nós estamos em Lando Lakes. Posso falar com propriedade, porque é onde eu moro. Então nós estamos a 30 minutos do único outlet da nossa região e nesse outlet, todo o entorno dele te oferece um Costco, te oferece um supermercado Audi. Ele tem vários restaurantes, várias opções de restaurante e claro, eu sou suspeita a falar, já estou morando nessa região há 7 anos, vi muita coisa acontecer e esperando muitas outras coisas acontecerem. Como por exemplo, eu estive visitando o outlet recentemente e eu vi uma placa de um Brazilian Steakhouse, vindo para essa região assim, o que vai ser excelente. Nós estamos a 40 minutos do aeroporto e se eu quero ir para a minha praia favorita, que é Indian Rocks, eu vou levar 1 hora e 15 minutos. E nós estamos chegando, claro, agora é só terra, mas será o segundo clubhouse com a segunda piscina, uma fachada moderna. Esse clubhouse vai ser maior do que o primeiro que a gente já te apresentou, inclusive com um pavilion, como é chamado aqui, que você como morador poderá alugar para sua festa de aniversário, para sua festa do seu filho, enfim, e sem esquecer de um gym maravilhoso. E esse é um condomínio que eu gosto muito, além da localização, claro, sem ser biased, mas ele te oferece uma qualidade de vida tremenda. Você pode perceber a preocupação do developer em manter muita área verde, então você tem a possibilidade de andar de bicicleta, andar com as suas crianças, patinar, enfim. E toda a infraestrutura, piscinas, academia, quadras de esporte, sem esquecer um soccer field maravilhoso que o Noah vem jogar muito, pois ele tem amigos que frequentam a mesma escola, então toda semana o Noah está jogando no campo de futebol aqui do Connerton. Enfim, para fechar a nossa série, na semana que vem eu vou te mostrar mais uma planta, mais uma opção aqui dentro do Connerton. Connerton Connerton